O acidente provocou uma confusão no trânsito numa das principais avenidas da capital. No horário de pico, a Perimetral Norte ficou congestionada no sentido bairro Centro, na região do residencial Itamaracá. Era por volta de 6h40 da manhã, neste trecho da Avenida Perimetral Norte, que fica em frente a um condomínio de sobrados. A gente consegue ver as marcas no chão do momento aqui, do local onde provavelmente o pneu furou e talvez pode ou não ter acontecido uma colisão. Neste momento, o pessoal da Polícia Técnico-Científica e da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito está fazendo as análises e a perícia. Por aqui a gente vê o rastro até o local onde a moto parou e o homem caiu. A gente consegue ver aqui o pneu danificado e só um probleminha aqui nessa parte da moto. Outro quebrado pequeno, mas no geral a motocicleta praticamente não estragou. Pelas roupas que o homem de 41 anos usava, ele estava indo trabalhar quando tudo aconteceu. Não se tem notícia de outras vítimas. Somente ele, a vítima fatal desse acidente. As causas do acidente ainda vão ser investigadas pela Delegacia de Trânsito. No local não tinha nenhum vestígio de outro veículo que poderia ter se envolvido na tragédia. Durante nossa reportagem, uma outra batida aconteceu. Ainda bem que sem vítimas. Só prejuízo material para a Jennifer, já que o motorista do caminhão que bateu na lateral do carro dela foi embora. Eu estava na faixa e ele veio do lado e arrebentou o meu carro e fugiu, simplesmente. Como se nada tivesse acontecido. Ele falou que ia parar e não parou? Não. Ele parou e falou que ia trabalhar porque estava certo e foi embora só. Simples.